Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quem leu o jornal O Globo de hoje e viu o número de índice, viu os números apresentados em primeiras páginas dos homicídios no Brasil, o Brasil conclui de uma maneira muito imediata que nós estamos vivendo como fosse uma guerra civil. Mais de 62 mil óbitos ao longo de 2016. E o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que tem índices superior a 30% na relação de óbitos por violência por 100 mil habitantes. Só duas unidades da federação estão abaixo da relação de 20%, que é o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina. Tem alguns estados no Nordeste que esse número chega a 40%. A Organização Mundial da Saúde diz que o tolerável é 10 óbitos por cada 100 mil habitantes. nós estamos com 36 óbitos para cada 100 mil habitantes aqui no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2016. 3.6 vezes o admitido pela Organização Mundial da Saúde. Além do mais, a violência dentro das causas externas é a terceira área que mais produz óbitos no Rio de Janeiro. A primeira são as doenças cardíacas e vasculares. A segunda é o câncer e a terceira é as causas externas. Isto é, a soma da violência com o acidente de trânsito. Esses números mostram a grande preocupação que esse tema traz para a população fluminense e para a população brasileira. É um assunto que os números demonstram que está num nível inaceitável. No dia de ontem e anteontem, o senhor deve ter visto, senhor presidente, nos jornais televisivos, o volume de ônibus que foram incendiados no Nordeste e aqui no estado de Minas Gerais, segundo os jornais, por represália do PCC. O ônibus em quantidade ardendo em praça pública. Parecia até aquele famoso livro de Dante Daliguerre que descrevia o inferno de Dante. Porque o livro tinha as três fases, o céu, o purgatório e o inferno. Esse livro chama-se A Divina Comédia. Mas estou me lembrando do Dante, porque quando a primeira vez foliei esse livro com imagens, eu fiquei horrorizado. Eu era menino. O livro era assustador. O passeio pelo inferno era assustador. Não sei se o deputado doutor Julianelli teve a presença, teve a oportunidade de folhear, pelo menos. De ler nem tanto, porque a obra que eu tive acesso estava escrita, salvo erro de memória, ou em italiano ou em latim. Então, eu não conseguia ler absolutamente nada. Mas as figuras, sim. Mas o clima que nós vivemos na área da segurança pública é o mesmo. E o estado do Rio de Janeiro está sob uma intervenção militar. Mas a burocracia também continua a mesma. O tal milhão de reais continua a não produzir os efeitos que deveria produzir. E o que é que está acontecendo de fato? Enquanto não for restaurada, através do voto popular, as autoridades dos governos, não tem crise na segurança que vai se resolver. O presidente da república não tem mais autoridade. Ele é um morto vivo sentado na cadeira de presidente. Muitas vezes a imprensa o coloca como um drácula, com sangue escorrendo dos dentes. Erra a imprensa. Devia colocá-lo como um zumbi. Um zumbi que expressa os mortos vivos. O governador do nosso estado, o senhor Pesão, ele está numa contagem regressiva para sair do governo, porque a representatividade ele perdeu de muito. Está sob intervenção na área econômica e sob intervenção na área da segurança pública. E esse fato vai se repetindo em muitas unidades da federação. Você dá um passo em direção a Minas Gerais, o governador de Minas está sempre verificando se está chegando o dia dele ser preso. Perdeu a representatividade. Você vai para São Paulo, o governador eleito se desincompatibilizou. E o governador que entrou, evidentemente, tem seis meses para concluir um trabalho. Mas é um substituto. E se você fizer esse panorama pelo Brasil, você vai verificar que os diversos dirigentes, seja de que partido for, perderam suas representatividades. E a classe política, em parte, também perdeu essa representatividade. Então, se numa cadeia política, você não tem mais representatividade, não tem mais autoridade, nenhuma política vai dar certo. Então, é necessário um novo processo eleitoral, e que está marcado para o dia 7 de outubro, e que a população interiorize que qualquer saída para o nosso país é, de fato, deputado doutor Jolianelli, pela democracia. Qualquer saída é pelo voto popular. Qualquer saída tem que ser para separar o joio do trigo. Qualquer saída tem que ser para respeitar as instituições democráticas. Até porque o mundo hoje já não admite mais regimes ditatoriais, sejam eles de direita ou de esquerda. Então, se a saída é pela democracia, há que se votar, mas fazer com que esse voto seja profundamente refletido. E como nós vivemos um presidencialismo vertical, é necessário que o Congresso Nacional, isto é, deputados federais e senadores, sejam também muito bem escolhidos, para que não sejam os mais do mesmo, mas também para que não sejam nomes novos, tão ruins quanto os que já estão lá. Porque renovar é sinônimo de vir gente nova, mas renovar com qualidade é outra história. Mas eu trouxe tema à pauta para dizer que a grande causa da carência das políticas públicas está na questão central. A questão central é que não há mais autoridade e responsabilidade e credibilidade dos nossos dirigentes. Então, está tudo desandando, mas ainda é hora de continuar a resistir. E vamos continuar a resistir. Muito obrigado, Sr. Presidente.